Pessoal, vamos falar sobre o caso da Luísa Trajano, que fez um vídeo praticamente implorando as pessoas pra ir comprar na loja dela. O que que tá acontecendo, cara? Lacrou demais e agora não tá lucrando? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Mark Zancap 2.0, Dona Fia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Luísa Trajano, todo mundo conhece, é a dona do Magazine Luiza. Ela teve um crescimento, as lojas do Magazine Luiza tiveram um crescimento muito grande nos últimos anos. Ela fez uma transição muito boa para o mercado virtual, para as lojas virtuais. Virou uma referência no mercado pra esse tipo de ação. Há quem diga também que teve um certo favorecimento no governo Dilma, por isso esse crescimento tão grande que não está sendo substanciado. Agora, eu não sei dizer isso, não sei se teve alguma coisa, mas assim, o que me consta é que ela cresceu justamente pela migração para o ambiente virtual, né? Mas o fato é que esse crescimento, seja por que motivo foi, parece que não tem se mantido nos últimos anos. O valor das ações da Magazine Luiza caiu muito, caiu quase 90%, chegou a estar cotada alguns anos atrás em 27 reais, hoje está 2.7 reais a ação da Magazine Luiza, então foi uma queda muito grande, né? E por que teve essa queda toda? Alguns estão dizendo justamente que foi porque, bom, sem a Dilma no governo é mais difícil crescer, né? Não sei, pode ser isso, pode não ser. Outra coisa também é o movimento natural do mercado. Como eu falei, a Magazine Luiza cresceu muito justamente na migração para o mercado virtual, por, vênus na internet. O que está acontecendo hoje em dia, o que está acontecendo é que as pessoas agora, esse mercado virtual de compras pela internet cresceu muito durante a pandemia, todo mundo tinha que ficar em casa, mas agora que a pandemia passou, as pessoas estão voltando a comprar em shoppings, em outros lugares, e daí, talvez ela tenha revertido um pouco desse grande aumento de valor das ações lá da Magazine Luiza, né? E também, há quem diga que existe um terceiro fator nessa história toda, que é o fator lacração, né? A Luiza Trajano, ela se declarou socialista, disse que é socialista, que é de esquerda, apoia Lula, apoiava Dilma, é o padrão de empresário esquerdista, né? E isso fez com que muita gente preferisse não comprar coisas na Magazine Luiza, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui, existe essa questão mesmo, hoje em dia, os empresários todos estão com esse dilema, porque uma forma de você conseguir muito engajamento na rede social é você se associar a um lado da política, seja para o lado da direita, seja para o lado da esquerda. Qualquer um dos lados que você se associar, você vai ter um engajamento das pessoas que estão daquele lado ali, que encaram a coisa por aquele ponto de vista. O problema é que, ao mesmo tempo que você ganha clientes de um lado, você perde do outro, porque, no final das contas, os bolsonaristas não vão ter mais interesse em comprar na Magazine Luiza, né? Na verdade, não é que não vão ter mais interesse, eventualmente até façam alguma compra, mas, se tiver alternativa, se não precisar, acabam não comprando lá, o que já é suficiente para diminuir a venda por lá, né? E parece que é isso que aconteceu, né? Parece que isso é um dos fatores importantes aí dessa queda da Magazine Luiza, e daí ela está querendo usar o crédito para trazer, principalmente, pessoas mais pobres para comprar no crédito. O vídeo é esse videozinho aqui, eu não vou tocar ele não, porque, basicamente, ela falando que tem uma oferta nova nas lojas dela, que ela está querendo fazer crédito, tem crédito pré-aprovado, pode ir lá que você consegue comprar, é coisa e tal. E esse vídeo teve até uma repercussão boa ao longo do dia de ontem, chegou a subir o valor da Magazine Luiza, 10%, chegou a R$3, mas depois acabou caindo de novo, no final do dia, estava no empate, no 0x0, não deu muito certo para os acionistas. Se vai dar certo do ponto de vista de aumentar as vendas, vamos descobrir, vai ser aí nos próximos dias. Agora, tem uma outra coisa que eu acho curiosa nessa história também, que eu não descarto, é porque existe um outro personagem nessa história que atua mais ou menos no mesmo ramo que a Luiza Trajano, que é o Luciano Hang, das lojas Havan, e ele também usa essa técnica de ligar-se a um lado da política brasileira e aparentemente, no caso dele, a coisa está indo muito bem. As lojas Havan têm crescido bastante, têm inaugurado novas lojas o tempo todo e o Luciano Hang não deixa dúvida nenhuma que é um cara patriota, que apoia Bolsonaro e não sei o que lá. Enfim, ele está indo para o lado contrário ao lado da Luiza Trajano. E aí, o fato de que a lacração para um lado está indo bem, a lacração para o outro não está indo tão bem, o que a gente conclui que, no final das contas, realmente tem muito mais gente do lado do Bolsonaro do que do lado do socialismo, do lado da Luiza Trajano lá. Ou seja, é só constatação óbvia que a gente vê desse tipo de coisa. É verdade, verdade seja dita, a Havan está crescendo agora, ainda é pequena em relação à Magazine Luiza, mas está crescendo rápido, está ganhando muito fôlego com isso daí. Outra coisa que eu não descarto de colocar como comparação aqui é que isso pode ter sido até uma tentativa da Luiza Trajano de imitar o Luciano Hang. Porque o Luciano Hang faz isso o tempo todo, de ele falar sobre as ofertas da loja, o que tem, não vai lá comprar na Havan, não sei o que lá. E ele faz esse papel muito bem, a verdade é essa. O Luciano Hang tem um dom natural para... Vamos ser sinceros, parece um palhaço. Mas é isso mesmo, e é bom, porque leva gente para comprar na loja, então está tudo certo, se o objetivo é atingido, é isso daí. A Luiza Trajano tentou fazer a mesma coisa, tentou ela ser o porta-voz da Magazine Luiza, ela fazer a propaganda e coisa e tal. E isso por um lado é bom, eu acho que isso é positivo no final das contas, a internet cobra muito isso, ela cobra muita autenticidade. Ela quer saber quem são as pessoas por trás das coisas. Então, ela botou a cara lá, mas eu diria que ela não tem a mesma capacidade de se expressar, falar em público, não achei que ficou um resultado tão bom quanto o do Luciano Hang. Mas aquele negócio, no final, o que vai definir mesmo é isso, se está dividido por público, vamos ver no final das contas qual é o público maior nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.